Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesta lição eu quero te trazer uma introdução ao conhecimento de programação front-end. Este vídeo faz parte de uma série chamada Front-end para iniciantes, que eu espero que com ela você consiga dar os primeiros passos neste universo. Então se você está no completo zero e começando com front-end agora, esse vídeo vai te ajudar. O front-end é basicamente o que o usuário interage. Então se eu tiver um aplicativo no celular, eu estou falando de um front-end mobile. Se eu estiver usando um navegador, eu estou falando de front-end web, tem front-end desktop. Aqui especificamente eu vou trabalhar com vocês front-end web, certo? Quem tiver interesse em aprender front-end mobile, tem tutoriais lá no blog ensinando front-end mobile. Quem quiser aprender front-end desktop, isso eu acho que eu não tenho material, mas deve ter aí no YouTube algum canal focado em desktop, certo? Então aqui eu vou trabalhar com vocês naquele e-book que eu indiquei, o link do e-book já está na descrição aqui do vídeo também. Quem quiser depois pegar direto o link, não achou lá no site por algum motivo, está aqui na descrição. É sobre front-end web. O front-end web, ele é a camada de aplicação que a gente cria, que a gente codifica, para permitir que uma pessoa, através de um navegador, consiga utilizar a sua aplicação. Então ela consiga salvar os dados dela, fazer pesquisas, assistir vídeos, fazer configurações em algum tipo de sistema. Então para que ela consiga usar a nossa aplicação, é construído então o front-end web. Tudo que vocês fazem no navegador é interagir com front-end webs programados por alguém, certo? E aí entra uma dúvida, como é que esses front-end webs são programados? Como é que esses front-end webs funcionam? E é isso que eu quero entrar com vocês aqui. Primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai programar para a internet, é um pouquinho de como que a internet funciona. Eu mencionei melhor isso aqui em outro momento aqui no canal, então eu não vou fazer a tua explicação nos mínimos detalhes, mas eu quero fazer um rápido resumo. Quando a gente está num navegador, por exemplo, esse Google Chrome que eu estou aqui com vocês, a gente digita um endereço no navegador, certo? E como resposta a esse endereço, eu vejo uma página aqui na minha frente. Um grande resumo de como a internet funciona é que quando eu digito um endereço aqui no navegador, certo? Este endereço, o meu computador, ele pergunta para o meu provedor de internet em que computador do mundo está esse sistema, ou esse site, ou como queiram chamar, certo? Então eu botei ali, luistools.com.br. O meu computador perguntou para o meu provedor de internet, luistools.com.br, onde é que está esse site, certo? A título de curiosidade é um blog feito com tecnologia PHP, então onde é que está essa, e é uma aplicação PHP. Onde é que está essa aplicação PHP? Esse WordPress, que é o sistema que eu utilizo, né? Onde é que ele está? Ele tem que estar em algum computador em algum lugar do mundo. O meu provedor de internet, ele viu que o meu endereço tem BR no final, então ele pergunta para o órgão brasileiro que faz o registro de domínios, né, ponto BR. E aí ele vai perguntar, ó, o registro BR lá. Registro BR, onde é que está essa aplicação dessa criatura que estão tentando acessar? Olha, luistools.com.br, o dono desse site, ele informou para a gente aqui, no que eles chamam de DNS, ele informou para a gente aqui, que esse site dele está neste endereço. Ele vai ter um IP, que é lá um IP da AWS. Hoje eu hospedo meu site lá na AWS, na Amazon. Ele vai dizer, ó, para esse endereço aí, você tem que pedir, né, os demais detalhes lá para a Amazon. Aí o meu navegador, através do sistema operacional, né, vai bater lá na porta da Amazon, lá no servidor da Amazon, né, ó, me dá aqui essa página que eu estou pedindo com esse endereço aqui, certo? E aí quando chegar essa requisição de fato no meu servidor, que está lá na Amazon, meu servidor vai receber essa requisição, que a gente chama de requisição HTTP, certo? Ó, tem alguém querendo acessar a página inicial do luistools. A aplicação PHP, o que ela vai fazer? Ela vai montar o front-end e devolver como resposta aquela requisição de volta, né, pela internet até o meu computador. E o navegador nada mais faz do que ler o código de front-end que a minha aplicação mandou para ele e renderiza aqui no navegador, certo? Fazendo uma analogia com o corpo humano, o que acontece, né, eu miro o meu olho numa direção, entram os fótons, né, entra a luz no meu olho, ela é processada pelo meu cérebro, né, e transformada no que a gente chama de imagem, certo? Então aqui é a mesma coisa, né, a minha requisição vai no servidor, o servidor me manda dados e o navegador, né, ele processa esses dados e renderiza como sendo uma imagem. Mas na prática, esta imagem que vocês estão vendo aqui, este front-end do meu blog, ele é na prática um monte de impulsos elétricos. Em baixo nível, ele é um monte de impulsos elétricos, que não é os zeros e uns, o binário, né, mas que você vai subindo o nível de interpretação até chegar nesta imagem, nesta representação visual que vocês estão vendo aqui, composta por uma imagem, mais um ícone, alguns textos e por aí vai. Isso, esse é o caminho, né, essa é a lógica que o front-end passa, né, desde a sua requisição, da sua URL que você digitou, até ser renderizado na tela. Para gerar esse front-end, existem várias tecnologias que podem gerar ele no final, podem gerar ele, mas todas elas, todas elas vão se pautar em três tecnologias fundamentais quando a gente fala de web, certo? Então, no meu caso ali, né, eu mencionei que o meu blog, ele é em PHP, né, eu utilizo o WordPress, meu blog, que é um gerenciador de conteúdo, né, para ficar mais fácil postar os conteúdos. Mas, mesmo ele sendo em PHP, o front-end que você acessa no navegador, ele sempre vai ter essas três tecnologias aqui. HTML, CSS e JavaScript. Se o meu back-end do meu blog fosse em Python, era perfeitamente possível, ainda assim, o Python ia gerar o front-end para a gente com HTML, CSS e JavaScript. Se o meu back-end fosse em Java, e eu pedisse, fizesse uma requisição para ele, de uma página web, não importa o que ele fizesse lá atrás, no final ele ia responder para o meu navegador HTML, CSS e JavaScript. Já tem mais de 30 anos, né, que se padronizou que os navegadores, eles entendem essas três tecnologias, certo? E todas as demais tecnologias de programação para web, né, que se criou até hoje, talvez tenha alguma que não respeite esse padrão, mas daí, por não ter padrão, não popularizou. Todas as populares geram, em última instância, essas três aqui, porque é essas três aqui que funcionam os navegadores, que os navegadores estão esperando e que geram a experiência de mexer com a web, de mexer com a internet que a gente conhece. Então, isso aqui é a tríade, né, a tríade mágica aí de programação front-end. Se você é programador Python, Java, Node, PHP, Ruby, não importa. Se você for trabalhar com web e você precisar em algum momento mexer com front-end, você vai acabar precisando saber HTML, CSS e JavaScript. Ah, Luiz, mas eu ouvi falar na empresa X lá que eles usam React. O React é uma biblioteca JavaScript que, no final das contas, gera HTML, CSS e JavaScript. Ah, mas eu vi numa outra lá no Google que eles utilizam Angular. Mesma coisa. Ah, numa outra eles utilizam Vue. Mesma coisa. Ah, numa outra eles estão utilizando... Não importa. Se tem uma saída para o usuário no navegador, certo? Com exceção daqueles plugins de Flash, que já caiu em desuso há anos, mas sempre tem algum site dinossauro aí que utiliza. O Flash não tem nada a ver com isso aqui. Ou então aqueles Applets em Java, que também já caiu em desuso há muitos anos. Se tentou no passado criar outras tecnologias para interfaces web, para front-end web. Mas nenhuma delas conseguiu destronar essas três aqui, que são a forma padrão e mais comum em 99,9% dos casos de criação de front-end web. Tá bom? Teve aí a Microsoft lançou o Silverlight, tinha o Flash da Adobe, depois a Adobe lançou um outro que eu não lembro o nome, acho que era o Air, eu acho. Tiveram algumas tentativas, mas esses três aqui sempre reinaram absoluto. Beleza? Então se eu pegar aqui novamente, acessar o meu blog, por trás ele tem um sistema em PHP, ele é uma aplicação PHP, mas se eu colocar aqui o botão direito para ver o código fonte, o que eu vou ter aqui? Isso aqui é HTML, deve ter alguns CSS aqui no canto, e um monte de JavaScript também aqui, misturado. Se eu pegar um outro site qualquer, sei lá, pegar o Google, se eu pegar o Google, fizer a mesma coisa, botão direito do mouse, ver o código fonte, o que eu vou ter aqui? HTML, um monte de JavaScript aqui no início, um monte mesmo, HTML, provavelmente vai ter CSS em algum canto, certo? Então aqui embaixo um monte de HTML, então o Google, quando eu acesso ele, ele me devolve HTML para renderizar no navegador, quando eu acesso luistools.com.br, é a mesma coisa, não importa, não importa o site que vocês acessarem aqui, se eu acessar, sei lá, o próprio YouTube, né, ou se eu acessar Instagram, por exemplo, pegar aqui o, para quem não me segue ainda no Instagram, depois procura lá, luistools.com.br, você vai acessar o Instagram, botar o botão direito no Instagram, ver o código fonte da página, o que eu vou estar vendo aqui, é HTML, CSS, JavaScript, tá bom? Então, a base, isso que eu vou mencionar para vocês, tem coisas que eu aprendi de HTML, CSS, JavaScript, há quase 20 anos atrás, né, há 16, 16, quase 17, que ainda é a mesma base, mudam-se as bibliotecas, né, tem uma época que se usava Prototype, JS, depois começou a utilizar jQuery, depois React, Angular, Vue, e no futuro vão se usar outras coisas, mas a base sempre foi HTML, CSS e JavaScript, se você souber essa base, biblioteca vem, biblioteca vai, você sempre vai ter, né, um aproveitamento do que você estudou aí, para a construção de front-ends, tá bom? Então, é algo que vale muito a pena você aprender, uma base sólida, porque vai te pagar dividendos durante muitos anos, esse aprendizado inicial aí, porque você vai conseguir se virar em qualquer, vai conseguir se virar, não vou dizer em qualquer sistema, mas você vai conseguir rapidamente, né, aprender a mexer nessas sistemas mais novas, bibliotecas mais novas, de front-end, e assim por diante. E aí, conseguiu compreender todo o conteúdo da lição? Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou, se você entendeu, deixe aí o seu like para valorizar o meu trabalho, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos desta série. Aliás, no próximo, eu vou lhe falar sobre a tria de mágica do front-end, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Dá uma olhada logo na sequência, se esse vídeo já não está liberado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.